Isso aí galera, boa noite, estamos aqui com os filhotes aí, fazendo a corridinha em Churuca, fazendo o treininho noturno aí, preparando para os próximos eventos, CPG MMA, Chotô Brasil, Paulão Fight, 26 anos, isso aí, representando a família Zendim, a família das maiores ligas nacionais e internacionais, hey, um, dois, três, caveira, um, dois, três, caveira, isso aí galera, boa noite a todos, hey.